Qual é o nosso assunto de hoje? Hoje eu vou falar com vocês a respeito de não sei qual substância usar, nem o resultado que esperar. Existem três pilares que te fazem lucrar na estética avançada. Procedimentos rentáveis, gerenciamento da sua clínica e atrair novos clientes. Eu vou te revelar esses segredos e muito mais no podcast Farmacêutico que Lucra. Nossa, que dilema, né? Mas, por incrível que pareça, tem muitos profissionais que sofrem ainda com essa dúvida. Por isso que eu separei esse tema pra gente conversar aqui um pouquinho a respeito dele. Tá? Então, não sei quais substâncias usar, nem o resultado que esperar. Triste, né? Você tá nessa situação porque você precisa ter alguma referência. Se você não tiver referência, o que vai acontecer? Você não sabe por que que deu certo ou por que que deu errado. E eu gosto de explicar os porquês das coisas. E é isso que eu vou fazer com você hoje. E olha, gente, se você tá entendendo que esse assunto é interessante, manda aí, através do aviãozinho do lado, o link dessa live pra um colega seu. Compartilhe isso pra ajudar o outro colega também. E também, se você tá gostando do assunto, aperta aí o coraçãozinho do lado, porque isso ajuda na nossa transmissão e na divulgação do nosso trabalho. Muito obrigado. É isso mesmo. Então, olha, a gente tem aqui, e você pode também ir fazendo suas perguntas, que assim que eu acabar o conteúdo, eu passo vendo as perguntas e respondendo, tá bom? Olha só, a gente tem aqui duas situações que você precisa entender. A disfunção do cliente, isso é importante que eu entenda qual é a disfunção do cliente, o que que acontece com aquele cliente, e outra coisa, o conjunto de substâncias, ou a substâncias, que vai ajudar no combate daquela disfunção. Esse é o primeiro passo. Quer um exemplo? Vamos falar, sim, por exemplo, de celulite. O que que acomete uma celulite? O resultado final, você sabe qual que é. é uma gordura localizada, que se expressa na forma de casca de laranja, tá? Uma gordura localizada, e também uma retenção de líquido, que provavelmente é fruto de uma drenagem natural deficiente, pela circulação sanguínea periférica, não ser tão produtiva assim, não trabalhar tão bem. Então, a gente tem essas duas situações. Então, eu identifiquei aqui que o meu problema é com a gordura, e o outro problema é retenção de líquido. Aqui eu tô caracterizando a disfunção, tá, gente? É isso que você precisa entender. Ah, o que que provoca? Ok, é importante? Claro que é importante. Mas a questão é que a disfunção está instalada, e você precisa tratar essa disfunção. Muito bem. Então, a gente tem aqui, vamos guardar essa informação. A celulite, ela é causada por acúmulo de gordura localizada numa determinada região do corpo, geralmente da cintura pra baixo, ou membros inferiores, e a gente tem um acúmulo de gordura somado à retenção de líquido e inchaço. Legal? Muito bem. Então, guarda essa informação a respeito da disfunção. Que tipo de substâncias que a gente tem como recurso na mesoterapia? A gente tem substâncias lipolíticas, substâncias eutróficas e substâncias venotróficas. É o que eu chamo de famoso LEV. Lipolíticos, L, eutróficos E, e UV, de venotróficos. Lipolíticos, função de reduzir ou eliminar ou destruir excesso ou tecido com exagero ou com volume a mais de gordura. Eutrófico. Substância com característica nutritiva. E olha só, essa característica nutritiva, ela pode proporcionar pro nosso cliente uma alteração na estrutura física da pele, evitando flacidez, por exemplo, né? E ele também pode promover um processo de hidratação, dependendo do que eu quero tratar. Ok? E venotrófico. Venotrófico, ele tem como principal função estimular a circulação periférica. Por consequência, ele vai promover um efeito drenante. Então, muitas vezes, quando você tem ali um excesso de líquido retido, eu preciso drenar isso. Eu preciso trabalhar melhor essa situação. Então, para a mesoterapia, eu tenho lipolítico, eutrófico e venotrófico. E sempre eu vou relacionar isso com a minha disfunção. Se eu usar o exemplo aqui da celulite, qual que é o problema da celulite? O problema da celulite é gordura localizada mais retenção de líquido. Como que eu trato a gordura localizada? Qual que é a principal substância que vai tratar a gordura localizada? São, desculpa, a família de substâncias que a gente chama de lipolíticos. Isso que é o combate à gordura, propriamente dito. Tá? Então, é assim. Opa, lipolítico. Então, olha, a celulite tem acúmulo de gordura. Então, eu preciso de substâncias com características lipolíticas. Já defini uma parte aqui. Porque depois eu posso ir atrás das substâncias que têm característica lipolítica. Eu monto a estrutura na minha cabeça e depois eu vou ver. Qual que é a melhor substância lipolítica que eu posso usar aqui? Qual é a melhor substância que vai trabalhar a retenção de líquido, que eu posso trabalhar aqui? E aí, olha só. Eu já identifiquei qual conjunto de substâncias que eu posso utilizar. Falei, olha, lipolítica é uma delas. Retenção de líquidos. Quem trabalha a drenagem e o estímulo da circulação periférica que eu acabei de te explicar são as substâncias venotróficas. Legal? Então, você vê que para eu resolver o problema da celulite, eu preciso principalmente, entendo principalmente, porque eu vou acabar de te explicar, vou precisar principalmente de substâncias lipolíticas e venotróficas. Então, Nilson, qual proporção que você usaria isso? Geralmente, uma mescla, a gente tem lá cinco substâncias. Eu usaria duas substâncias com a função lipolítica e duas substâncias com função venotrófica para combater a celulite. Entendeu? Então, o principal problema na celulite está na gordura e está na retenção de líquido. Então, eu vou usar substâncias que tenham essas características. Nilson, mas falta uma substância ainda. E agora, vem o pulo do gato, que é aquilo que eu te ensino para você montar uma mescla. Eu já estou usando o lipolítico, venotrófico, mas quando a gente tira a gordura do tecido, o que acontece na sequência? Aparece o que? A flacidez. Então, para evitar, para evitar, ou para ir prevenindo a flacidez, o que você deve utilizar? Você deve utilizar uma substância com característica eutrófica. Olha só como ficou a minha mescla para a celulite. Eu tenho aqui o leve, eu tenho o lipolítico, tenho o venotrófico e tenho o eutrófico. E é bom a gente conhecer as substâncias para eu poder te dizer o seguinte, olha. Tem substâncias que elas têm funções duplas. Por exemplo, uma substância que eu gosto muito é o saque. Ah, por que você gosta tanto do saque? Eu gosto do saque porque ele tem função lipolítica, porque ele é um precursor de cafeína, e ele tem função eutrófica, porque ele é um precursor de silício orgânico. Olha que bacana. Então, eu tenho aqui o saque, poderia ser uma substância aqui que eu utilizaria como lipolítico e eutrófico ao mesmo tempo. Olha que bacana. E quando você fala lá de lipolítico puramente, eu posso colocar uma cafeína, porque a cafeína é um lipolítico clássico. Ele dispensa a apresentação. Então, para que a gente vai ficar se aventurando com outras coisas? Aí tem outra substância que ela tem uma característica muito interessante, que é a pentoxifilina. Pentoxifilina, ela tem dupla função também. Ela é lipolítica e venotrófica. Olha só. Eu precisava aqui ter substâncias lipolíticas, venotróficas e eutróficas. Coloquei o saque que já contempla a função lipolítica e eutrófica. Estou colocando pentoxifilina, que ela contempla a função lipolítica e também a função venotrófica. Olha só que bacana. Coloquei a cafeína, que é só lipolítica. Então, ao todo, eu já estou colocando três substâncias com função lipolítica. E uma com venotrófica e outra com eutrófica. Aí eu colocaria o quê? Uma benzopirona. A benzopirona tem uma função muito específica como venotrófica. Então, aqui eu contemplei os dois lipolíticos, os dois eutróficos e minha mescla já está com uma característica bem interessante. Se eu quiser, para melhorar, eu posso colocar uma substância mais... Uma função lipolítica ou com uma função mais específica eutrófica. Porque venotrófica, ela já está bem coberta. Mas isso vai depender do grau da celulite. Isso vai depender do grau de flacidez e tudo mais. Agora, se você quiser potencializar mais o seu resultado, aí o que você vai fazer? Você pode colocar lá, por exemplo, um silício orgânico. Aqui vai ser um eutrófico puro, definido e tudo mais. Entendeu? Mas aqui você já sabe o seguinte. Bom, eu sei agora quais as substâncias que eu devo utilizar, que são substâncias lipolíticas, venotróficas e eutróficas, nessa ordem de importância. Coloquei as substâncias que fazem esse efeito, tá? E agora eu sei qual é o resultado que eu devo esperar. O resultado que eu vou esperar é a redução da retenção de líquido e também a redução da camada de gordura daquela região. Você viu como fica mais simples assim, você entender quais substâncias utilizar e qual o resultado esperar. Então, é dessa forma. Você entendendo o planejamento, você entendendo o planejamento do seu tratamento, você consegue aí arquitetar tudo o que você precisa para ter o resultado que você deseja. Isso é muito importante. Então, antes agora de responder as perguntas, eu quero aproveitar o pessoal que chegou depois para explicar o seguinte. O que a gente está fazendo aqui é uma sequência de lives, tá? A gente começou na segunda-feira, vai até amanhã, todos os dias às 19 horas, e isso se trata de um aquecimento para imersão em estética avançada, que vai acontecer de 26 a 30 de abril. um evento gratuito, um evento gratuito, online, que você pode participar, basta você se inscrever. Como que você se inscreve? Você vai até a minha bio, ou o meu perfil, tem um link lá, clica no link, e aí ao você clicar no link, eles vão te pedir aí alguma informação, um e-mail, um celular, e você vai receber no seu e-mail uma confirmação. precisa, né, precisa confirmar a inscrição. Você tem que ir lá no seu e-mail, veja na caixa de entrada, pode acontecer de cair na lixeira, ou então no spam, vai lá, procura esse e-mail, e confirma, você clica lá em confirmar, automaticamente, você vai ganhar um e-book de hidrolipoplasia, tá bom? E aí a gente vai trabalhar, ok? E lá você vai aprender a jornada para faturar 10 mil reais por mês, trabalhando apenas 12 horas, trabalhando apenas 12 horas por semana, tá? Mesmo que você não saiba qual procedimento utilizar, eu esteja começando do absoluto zero. Então deixa eu responder as perguntas aqui do pessoal. Deixa eu ver aqui o que o pessoal está perguntando. Deixa eu ver, pode perguntar agora, tá gente? Professor, eu posso usar em flancos? Professor, o que eu posso usar em flancos inflados? Relato do cliente. Bom, você precisa aí fazer uma avaliação para ver o que que tem nesse flanco, se é celulite, se é gordura, porque dependendo do que for, aí você tem que tomar a decisão, foi o que eu estava explicando aqui. Você tem que entender qual é a disfunção, o que está exatamente acontecendo, e isso muitas vezes você verifica verifica na avaliação, na anamnese, e aí você consegue, na verdade, desenhar aqui o seu tratamento para obter o resultado, né? A gente precisa de informação, senão a gente não consegue te responder isso. A Luana está perguntando aqui no YouTube, qual substância mais indicada para gordura localizada em diabéticos? Olha, vou te falar, uma das substâncias mais indicadas é o saque. O saque, ele é um precursor de cafeína, ele é um precursor de silício orgânico, ele promove essas duas funções. Agora, o que é importante no diabético, eu vou saber se ele está controlado e você monitorar isso para poder trazer a informação correta, porque o que vai acontecer? É um processo inflamatório, se o diabético não estiver muito bem equilibrado, pode ser que você traga um problema maior para ele aí, tá bom? Deixa eu ver... Eu tenho celulite, é horrível, a maioria das mulheres tem por questões hormonais e retenção de líquido em função dessas alterações. Sim, atividades físicas como caminhada ajudam sim na celulite associada ao tratamento. Não é só ela, nem só o tratamento, tem que combinar os dois. Professor, você tem canal de vendas das substâncias? Você pode... Eu tenho sim. Você me manda um direct e a gente conversa sobre isso, tá bom? professor, explica... Entendi. Explica muito bem, obrigada. Eu que agradeço. Boa noite, NGP, eu sigo, legal. Olha só, a Marta falando que ela está na fronteira com a Venezuela. Seja muito bem-vinda, viu, Marta? Kátia, ela está perguntando assim, eu estou... A Kátia está falando. Eu estou... Eu ainda estou no trabalho sem as lives. Consigo fazer a imersão? Consegue. Viu, Kátia? Basta você se inscrever no link que está na minha bio. Você consegue ir lá. E o Ítalo está colocando ele agora aqui no Facebook, no YouTube e no Instagram, porque a gente faz... Tudo isso a gente faz simultaneamente. A gente, ao mesmo tempo que está acontecendo a live aqui no Instagram, está acontecendo no YouTube e no Facebook. Tá? Mas você consegue. Olha só, a Rosado, Cláudia Rosado, já fez a inscrição e a Cláudia já deve ter recebido o presentinho aqui de um desafio que eu fiz aqui na live. Oi. Não, não tem que ser... Mônica está perguntando aqui se tem que ser esteticista para participar. Não, não precisa, não. é importante que você seja profissional de saúde, né? Isso é importante, porque a imersão ela pode te ajudar a definir, porque tem pessoas que ainda não fez pós, ainda não migrou para a área de estética e quer saber mais a respeito para poder analisar se vai ter esse passo ou não. Então, vale a pena sim. essa associação falada serviria para tratar gordura localizada também, né? Sim, serviria, mas o interessante aí seria você potencializar principalmente tirando o silício e colocando uma L-carnitina que ela faria um efeito melhor com relação à função de política, que é o potencial que é o potencial na aplicação da gordura localizada. Servem, sim. As mesclas de celulite servem também para gordura localizada, sim, servem. Qual o curso que tem que fazer? Ah, para você assistir imersão? Nenhum. Você pode assistir imersão. Por exemplo, eu sou farmacêutico, eu sou biomédico, eu sou enfermeiro, eu sou esteticista, eu sou fisioterapeuta, quero fazer. Pode fazer. É bacana, vai te ajudar. Deixa eu ver aqui. É, é assim, o Meloquinha, ela está perguntando a respeito das marcas de substâncias. Eu prefiro não entrar nesse mérito agora. Você pode mandar uma pergunta para mim no direct que eu vou te responder mais a respeito disso. Tem gente falando que não recebeu a pergunta, mas eu vou precisar abrir o e-mail da inscrição, senão eu não consigo baixar. qual substância indica para retirar aquela bananinha do bumbum? É a mesma mescla de celulite, porque geralmente aquilo é celulite. perto. Mas isso vai depender do grau da celulite, isso vai depender do grau de flacidez e tudo mais. Agora, se você quiser potencializar mais o seu resultado, aí o que você vai fazer? Você pode colocar lá, por exemplo, um silício orgânico, que vai ser um eutrófico puro, definido e tudo mais. Entendeu? mas aqui você já sabe o seguinte, bom, eu sei agora quais as substâncias que eu devo utilizar, que são substâncias lipolíticas, venotróficas, eutróficas, nessa ordem de importância, coloquei as substâncias que fazem esse efeito, tá? E agora eu sei qual é o resultado que eu devo esperar. O resultado que eu vou esperar é a redução da retenção de líquido e também a redução da camada de gordura daquela região. Você viu como fica mais simples assim você entender quais substâncias utilizar e qual o resultado esperar. Então, é dessa forma. Você, entendendo o planejamento, você entendendo o planejamento do seu tratamento, você consegue aí arquitetar tudo o que você precisa pra ter o resultado que você deseja. Isso é muito importante. Então, antes agora de responder as perguntas, eu quero aproveitar o pessoal que chegou depois pra explicar o seguinte, o que a gente está fazendo aqui é uma sequência de lives, tá? A gente começou na segunda-feira, vai até amanhã, todos os dias às 19 horas e isso se trata de um aquecimento pra imersão em estética avançada que vai acontecer de 26 a 30 a 30 de abril. Um evento gratuito, online, que você pode participar basta você se inscrever. Como que você se inscreve? Você vai até até a minha bio ou o meu perfil, tem um link lá, clica no link, né? E aí, ao você clicar no link, eles vão te pedir aí alguma informação, um e-mail, um celular, e você vai receber no seu e-mail uma confirmação, uma confirmação, precisa, né, precisa confirmar a inscrição. Você tem que ir lá no seu e-mail, veja na caixa de entrada, pode acontecer de cair na lixeira, ou então no spam, vai lá, procura esse e-mail e confirma, você clica lá em confirmar, automaticamente, você vai ganhar um e-book de hidrolipoplasia, tá bom? E aí, a gente vai trabalhando, ok? E lá, você vai aprender a jornada pra faturar 10 mil reais por mês, trabalhando apenas 12 horas, trabalhando apenas 12 horas por semana, tá? Mesmo que você não saiba qual procedimento utilizar, eu esteja começando do absoluto zero. Então, deixa eu responder as perguntas aqui do pessoal. Perto. Mas isso vai depender do grau da celulite, isso vai depender do grau de flacidez e tudo mais. Agora, se você quiser potencializar mais o seu resultado, aí o que você vai fazer? Você pode colocar lá, por exemplo, um silício orgânico, que vai ser um eutrófico puro, definido e tudo mais. Entendeu? Mas, aqui você já sabe o seguinte, bom, eu sei agora quais as substâncias que eu devo utilizar, que são substâncias lipolíticas, venotróficas, eutróficas, nessa ordem de importância, coloquei as substâncias que fazem esse efeito, tá? e agora eu sei qual é o resultado que eu devo esperar. O resultado que eu vou esperar é a redução da retenção de líquido e também a redução da camada de gordura daquela região. Você viu como fica mais simples assim você entender quais substâncias utilizar e qual resultado esperar? Então, é dessa forma. Você, entendendo o planejamento, você entendendo o planejamento do seu tratamento, você consegue aí arquitetar tudo o que você precisa pra ter o resultado que você deseja. Isso é muito importante. Então, antes agora de responder as perguntas, eu quero aproveitar o pessoal que chegou depois pra explicar o seguinte, que a gente está fazendo aqui, é uma sequência de lives, tá? A gente começou na segunda-feira, vai até amanhã, todos os dias às 19 horas e isso se trata de um aquecimento pra imersão em estética avançada que vai acontecer de 26 a 30 a 30 de abril. Um evento gratuito, online, que você pode participar basta você se inscrever. Como que você se inscreve? Você vai até a minha bio ou o meu perfil, tem um link lá, clica no link, né? E aí, ao você clicar no link, eles vão te pedir aí alguma informação, um e-mail, um celular, e você vai receber no seu e-mail uma confirmação. Precisa, né? Precisa confirmar a inscrição. Você tem que ir lá no seu e-mail, veja na caixa de entrada, pode acontecer de cair na lixeira ou então no spam, vai lá, procura esse e-mail e confirma, você clica lá em confirmar, automaticamente você vai ganhar um e-book de hidrolipoclasia. Tá bom? E aí a gente vai trabalhando, ok? E lá você vai aprender a jornada pra faturar 10 mil reais por mês trabalhando apenas 12 horas trabalhando apenas 12 horas por semana, tá? Mesmo que você não saiba qual procedimento utilizar, eu esteja começando do absoluto zero. Existem três pilares que te faz lucrar na estética avançada. Procedimentos rentáveis, gerenciamento da sua clínica e atrair novos clientes. eu vou te revelar esses segredos e muito mais no podcast Farmacêutico Que Lucra. Música 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 Música